Um dia sem que vou abrir os meus olhos Num lugar onde tudo é perfeito em luz E onde conceitos como sombra e escuridade Serão memórias de um passado sem comunhão Um dia vou olhar pra fonte de toda luz Sem piscar ou contemplar o ser que luz traduz Ou enxergar que não é a luz que causa sombras Mas os obstáculos que já não mais haverá Um dia até a ser abelada O mal não existirá E como foi o dia de novo ficará Um dia vou poder chegar até as estrelas Não pescar vou viajar de sol a outro sol E todo o tempo que existir entre elas Será o segundo no universo do espaço Um dia até a ser abelada O mal não existirá E como foi o dia de novo ficará E como foi o dia de novo ficará Um dia até a ser abelada Um dia todas as palavras Um dia até a ser abelada 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 Um dia até a ser abelada